Vamos dar início a mais uma série para que você seja um perito realmente de destaque. Vamos falar sobre a comunicação do perito. Neste vídeo de hoje será exclusivamente a comunicação falada, ver no mal. Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer. Quem fala aqui é o professor Glebe, falando da Jus Experts, que é a maior escola de perícia do Brasil, que é aquela que mais nomeia. Veja aqui mais alunos sendo nomeados na escola. Então, parabéns a todos os envolvidos. Iniciando mais uma série com você agora sobre comunicação, como é importante. Por favor, peço que você preste muita atenção em cada vídeo e, principalmente, estude e adote essas regras. A comunicação verbal. A comunicação verbal é aquela mais comum do ser humano. Aquela que a gente fala numa ligação telefônica, pessoalmente, ou até mesmo de outras maneiras. Mas, de uma forma muito bem clara, é o olho no olho. O mais importante da comunicação verbal é que você sinta a outra pessoa, se ela está disponível para conversar ou não. Ou seja, se ela quer que você seja direto ao ponto ou não. Ou seja, se você vai conversar com uma pessoa que não está com vontade de conversar, vai ser ruim. Ou se você for muito objetivo para uma pessoa que é muito prolixa, consequentemente, também vai dar ruído nessa comunicação. Então, primeiro ponto, sinta a pessoa. Então, sempre quando a gente liga para alguém e fala, você tem um minuto? Pode falar. Ou você vai conversar, você pode me atender agora? É uma questão de educação e de abertura de novas portas com aquela pessoa. Quer saber mais? Justexpert.com E aí E aí E aí Amém.